A categoria de craft ficava embedada na categoria de print, de outdoor. Então é uma categoria bem recente, discussões são interessantes porque você tem que tatear um território novo. É muita coisa diferente de sendo comparada. Então você tem tipografia, você tem ilustração, você tem a direção de arte, o que é o quê, o que pesa em cada peça, por que você está inclinando para essa peça. Mas acho que no saldo final, o que pesou foi a combinação de técnica e emoção. Foram essas as peças que estavam em ouro. E a decisão do que seria o Grand Prix foi exatamente baseada nisso. Tem técnica? Tem. Tem emoção? Tem. Então é uma boa combinação para a gente seguir em frente. Acho que tem dois trabalhos que foram muito discutidos, três. A Havaiana é sempre uma discussão e tem a discussão que eu acho injusta porque ela é comparada com a própria história. Mas ainda é uma direção de arte que os gringos olham e falam cara, como é que começa isso aqui? Que foi a reação que eu tive com quase a minha inclinação pessoal. Era tudo que vem do Japão, eu acho lindo em termos de design. Então o meu coração já vai direto para aquilo ali. Mas eu tive a oportunidade de discutir o que naquela direção de arte, naquela tipografia mexe comigo. E vi dos jurados daquilo que em Havaianas eles não sabem para onde começar. E que conecta com eles. O livro do Bolt, de Puma, é um trabalho absolutamente técnico. Onde o craft, você não sabe nem o que é tipologia, o que é ilustração, onde começa a direção de arte. Ele é todo, todo refinado. E na discussão final a gente teve um case brasileiro concorrendo ao Grand Prix, o Black Box. Que é uma peça que tem essa combinação de emoção e técnica. O júri, na discussão final do júri, entre os dois potenciais competidores para um Grand Prix, pesou emoção com técnica. E cada jurado na hora de explicar o porquê daquela peça, o porquê votaria naquela peça se emocionando. Então, esse é um bom balizador do que a gente deveria procurar. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri